E aí galera do Youtube, aqui quem fala é o Rei Lucas e estamos com mais um vídeo de Hackers Eu tenho um hacker pra esse jogo, galera, vocês não vão acreditar Vocês vão começar o jogo, vocês vão começar com zero de dinheiro Vocês vão jogando, vão jogando, quanto mais você vai, aí você gasta em alguma coisa Pode gastar em recuperar, melhorar o carro, qualquer coisa que vocês quiserem Vocês vão melhorar o carro, quando vocês melhorar o carro, vocês, quanto você gasta Quanto mais você gasta, mais o dinheiro vai aumentando Aí, não sei se vocês vão conseguir isso, eu tinha que gravar um vídeo fazendo isso aqui pra vocês Pra mim poder explicar melhor Tipo, você vem aqui, ó, na hora que você tiver com 100 de diamante Pelo menos 100, aqui nessa caixa grátis aqui, ó, vocês ganham diamante Aí quando você chegar aos 100 de diamante, você vai ganhando quanto mais você gasta, mais vocês ganham Ó, tô com mil, ó, vou aumentar pra 7 Ó lá, viu, galera? Meus itens não tão muito bons Mas olha, tipo, olha os itens desse carro, ó, eu tenho esses carros aqui Eu tenho a Lamborghini, eu não consegui jogar nisso daqui porque a Supercopa terminou Olha o carro, olha os carros que tá aqui Vou ver se eu aproveito que já tá sim Galera, o hack, esse hack, ele... Você pode jogar com internet e ele não vai dar problema nenhum Tá bom, galera? Esse jogo é muito bom, galera, muito bom mesmo Só que esse aqui eu não consegui chegar em ouro por causa da internet Minha internet não é tão boa assim, não Mas esse jogo aqui com hack, ele é bom, ele é muito bom Entendeu? Vamos visual, eu tenho bastante roupa Eu só não tenho lendária, mas as outras roupas eu não tenho Essas dessas daqui pra baixo, aqui é tudo lendária Cor do carro, as rodas Muito bom, galera, muito bom o hack Eu vou botar essa roupa aqui, que eu gosto de jogar com essa roupa aqui De... Eu vou jogar com essa roupa aqui, galera Vamos pôr um pouco com a Lamborghini aqui pra vocês experimentarem Deixa eu ver que equipamento que eu tô com ela Boa, boa, eu tô com esses equipamentos bons Galera, esse hack é bom, você aumenta a velocidade de carro Num nível que você não pode nem imaginar, ó Isso aqui é bom pra você correr na supercopa Vocês vão ganhar qualquer player, qualquer um Pode ser aquele que já tá em liga alta Mas vocês vão ganhar Esse hack é muito bom, galera Muito bom mesmo Pera aí, eu vou tirar o som do jogo, galera Porque tá atrapalhando Mas esse hack é muito bom, galera É bom vocês testarem aqui Eu vou deixar o link na descrição do vídeo O hack Eu já fiz um vídeo Uma semana atrás Do Dead Target com Hacker Se vocês quiserem ver Eu vou deixar o link na descrição também do vídeo Se vocês quiserem baixar também Vai tá o link na descrição Mas o hack é bom, galera O hack é muito bom Mas é isso, galera Deixa o like aí Compartilha o vídeo pra ajudar eu Por favor, galera Se vocês acharem que eu mereço Vamos chegar a... Pelo menos mil inscritos aí, galera Por favor Me ajude com isso, galera Valeu, galera Falou Obrigado pela atenção Eu vou deixar o link na descrição do vídeo